Fala, Render People! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que você pode escanear objetos do mundo real Utilizando o celular e transformar coisas em modelos 3D, levar pra dentro da sua cena 3D e renderizar Pra explicar melhor o que eu quero dizer, eu vou fazer você rever, caso já tenha visto Ou se não, te mostrar, caso você ainda não tenha visto, um Reels que eu postei no meu Instagram e deu o que falar Olha só esse Reels Hoje eu vou mostrar uma coisa muito legal, modelar essa almofada e colocar ela na cena Primeiro de tudo, eu vou colocar ela aqui em cima dessa caixinha pra poder escanear ela E agora, ao invés de modelar, eu vou escanear em 3D com o meu celular Olha que legal isso aqui se transformando num modelo 3D Uma vez o modelo dentro da cena, basta renderizar e esse é o resultado Se você quiser saber como é que faz isso aqui, comenta nesse post Que eu vou fazer um vídeo, um tutorial no YouTube pra você Legal né gente, vocês não tem ideia da quantidade de comentários que esse Reels causou De pessoas perguntando qual aplicativo, como fez, como não faz Então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra explicar como eu fiz esse modelo 3D a partir do meu celular Vamos lá então Uou, é isso aí galera, ficou curioso? Eu acho muito massa quando a tecnologia começa a evoluir ao ponto de facilitar a nossa vida Inclusive pra modelagem de objetos, inclusive um pouco orgânicos como essa almofada né Então olha só, a primeira coisa que eu quero te dizer é que essa tecnologia que tem dentro do celular Chama lidar e por enquanto eu estou gravando esse vídeo Ela tá disponível pelo que eu saiba no iPhone 12 e também no iPad Pro tá Mas com certeza absoluta isso vai ser daqui a pouquinho disseminado E qualquer aparelho celular vai ter essa tecnologia também Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas é assim que funciona com toda a tecnologia né E eu espero que logo todos os aparelhos tenham aí realmente essa possibilidade de ter essa tecnologia inclusa Vamos lá Dito isso, o que foi que eu fiz? Eu fui lá na Apple Store e procurei pela tecnologia líder Procurei no Google quais eram os melhores aplicativos de escaneamento 3D usando essa tecnologia líder Foi então que eu descobri uma série de aplicativos e baixei todos eles pra testar tá E dentre os que mais funcionaram ou funcionaram melhor pra mim Eu gostei mais de utilizar e que foi o que eu utilizei pra fazer essa almofada O tal do Scanniverse Então eu fui lá, baixei o aplicativo e comecei a fazer os meus testes Coisas que eu tenho que te falar sobre esse tipo de escaneamento É que é importante que você tenha um lugar bem iluminado tá Que você esteja iluminando bem esse objeto Pra que você consiga tirar o melhor proveito desse escaneamento Outra coisa que eu tenho que te dizer é que ele funciona melhor com objetos que realmente Não tenham transparência e que quase não tenham reflexo Então se você for fazer isso com uma garrafa, com uma bola cromada isso vai ficar um pouco difícil Porque como é que funciona a tecnologia líder? Ele trabalha com feixes de luz tá, pra calcular a distância que o celular tá do objeto E daí como ele consegue fazer isso com sei lá quantos milhares de pontos de luz Ele vai construindo né, o shape realmente do objeto e criando esse modelo 3D E daí eu não sei, a tecnologia ainda não está nesse nível Ou não sei porque que não funciona direito Com objetos transparentes e com reflexo isso tende a dificultar um pouco Por isso eu escolhi a almofada que ficou mais fácil de fazer Bom, dito isso, uma boa iluminação Objetos que você pode testar com qualquer objeto e vai descobrir sozinho quais objetos funcionam, quais não tá Outra coisa, você vai apontar, então eu vou mostrar aqui agora um vídeo onde eu comecei a escanear a almofada E como você pode ver, é praticamente como se estivesse filmando né Quando começa ali Create Scan, você começa a filmar o objeto e você vai contornando ele Vai vendo mais de cima, mais de lado e vai dando a volta nele 360 graus Pra ele ser capturado de todos os ângulos, de vários ângulos E nesse momento ele acaba construindo um modelo 3D a partir dessa captura que você faz E inclusive a textura E depois que você conclui isso, você Stop Scan e daí você pode processar esse escaneamento que você fez Como eu paguei o aplicativo, eu fui lá em Ultra High Quality, eu acho que é 8K Cliquei ali e ele criou isso aqui, você pode ver agora nesse vídeo, é quando o processamento do escaneamento está pronto Você pode ver que eu estou girando aqui essa almofada E a gente tem até o que? Um cajon aqui embaixo, aquele instrumento de percussão Porque eu usei o cajon embaixo pra escanear a almofada, vamos lá Agora sim eu posso exportar esse meu modelo, e como é que eu exporto? É bem fácil Lá no aplicativo você vai ver que tem exportar modelo 3D, e ao exportar, como é que eu exportei? Eu exportei em OBJ, tem lá exportar modelo 3D, exportei em OBJ, que o OBJ vem o modelo 3D e mais a textura E daí eu cliquei em compartilhar, ele salva direto numa pasta dentro do Dropbox E daí eu vim no meu computador e baixei a pasta do Dropbox, e ao fazer o download desse OBJ Que eu exportei, e agora estou trazendo aqui, olha só o que aconteceu Veio aqui, Scan Universe, com a data que eu fiz o escaneamento, veio a textura, olha só A textura está assim, mas vamos ver como é que a gente usa isso aqui no Max Eu simplesmente pego o OBJ, posso trazer aqui pra dentro, vou importar, clico, beleza? F3 já vem com a textura, olha só que vem bem pequenininho, a primeira coisa que eu quero é colocar isso aqui na escala Então eu vou criar um box aqui, olha, de 30 cm por 30 cm, que é quanto tem a minha almofada, tá? 30 por 30 está aqui, olha, então o que eu tenho que fazer agora? Dar um scale, né, nessa almofada pra ela ficar do tamanho certo, então vamos lá, mais ou menos isso aqui, fechou? Fechou, como eu dei um scale é importante eu dar um Reset XForm nisso aqui, então eu venho aqui Reset XForm, como está selecionado aqui, olha só vem aqui, Reset Selector, beleza? Se eu vir aqui no modificador ele está ali, eu vou converter isso aqui pra polígono, beleza? Agora sim, eu vou começar limpando, eu tenho que deletar essas faces todas que tem aqui sobrando Porque eu não quero usar essa caixa, eu quero usar só almofada, clico aqui, pronto Olha, a gente ficou com um buracão aqui, né? Mas tudo bem, eu vou selecionar agora a borda, mas não dá, tá vendo? Porque ele é feito por vários pedaços, se a gente for ver aqui, são vários pedaços escaneados que foi juntado e feito uma malha Então a melhor maneira de juntar isso aqui tudo é selecionar todos os vértices, né? E dar um Weld, aqui eu clico em Weld, 01 está ok, pá, pronto! Agora que está soldado, eu posso selecionar a borda aqui, olha, e ele vai dar o contorno inteiro Inclusive vai ter mais algumas aqui para selecionar, eu posso vir aqui e dar um Cap, beleza, ele vai fechar Não vai ficar com a textura certinha, mas o objeto vai estar fechado pelo menos, tá vendo? Eu vou voltar aqui, vou trazer o meu pivô aqui para o centro, fechou, legal! Como a nossa almofada a gente vai ver ela sempre encostada em algum lugar, eu não escaneei a parte de baixo, né? Eu acho que se você pendurar a sua almofada por uns fios, você consegue escanear ela 360, que daí vai ficar inteirinha Ou escaneia ela primeiro assim, depois escaneia do outro lado e dá um jeito de juntar depois a malha Você pode refazer a retopologia, enfim, uma coisa mais complexa, mas para agora o que eu quero mostrar É que você pode usar simplesmente esse modelo aqui mesmo, tá? Então ele está aqui, ele tem já uma textura e está pronto para ser utilizado Mais ou menos pronto, né? Por que? Porque se a gente for pegar a textura dela aqui, ele está aqui como um physical material e está aqui a textura, né? O que eu posso fazer aqui, como eu vou usar no corona, é pegar a base color, que é um JPEG E vou transformar isso aqui em um Corona Material, tá? Um Corona Material e aqui no Diffuse eu vou colar isso aqui, beleza? E daí o que vai estar acontecendo vai estar aqui e está com o material Corona, tá? E daí a partir desse mapa você pode criar mapas de Bump, de Normal Bump, de Glossiness, né? Basta adicionar por exemplo aqui no Glossiness, vou colocar aqui em Reflex de 1 E daí você vem aqui, coloca um Corona Color Correct, por exemplo, dá uma saturação de menos 1 E daí vai fazendo os ajustes que você quer, né? Para ficar mais brilho ou menos brilho, entendeu? Você pode adicionar um Falloff, enfim, daí você vai criar um material de tecido mais condizente com o que você quer, tá? Aqui nesse caso eu nem vou deixar nada disso, eu quero deixar simplesmente o Diffuse Para a gente poder agora fazer um teste rápido, tá? Tá aí, e agora o que eu faço com esse modelo? Agora é simples, eu vou abrir a minha cena 3D e vou colocar ele para você dar uma olhadinha nele Como é que vai ficar isso aqui dentro de uma cena 3D real Olha só, então essa aqui é a cena que eu fiz, né? E coloquei a almofadinha aqui, se a gente for isolar aqui, ó Vamos lá A gente tem o modelo E daí eu encaixei a almofadinha aqui Quando a gente for ver ela, tudo bem, ela vai estar furada ali atrás, né? Mas para esse tipo de uso aqui a gente já conseguiu utilizar Uma coisa que eu fiz só foi adicionar um Bump, tá? Então eu refiz o material, adicionei um Bump Fiz no Corona 7, então adicionei também Aquele efeito Sheen, né? Aqui ó, Sheen Layer para parecer com tecidinho mesmo Então tá aí, vou mostrar aqui agora Como é que ficou o resultado desses renders, ó Você pode ver aí na tela Eu fiz em duas cenas, fiz nessa cena que eu mostrei agora E fiz também numa outra cena, tá? É isso aí, gente Agora eu quero ver vocês fazendo as suas próprias versões aí Dos objetos que vocês vão escanear Lembrando que se você quer ver mais vídeos como esse Quer aprender tudo sobre renderização Se inscreve aqui no canal, tá bom? Para não perder nadinha E também comente aqui o que você gostaria de escanear Para colocar na sua cena Qual é a coisa que você tem dificuldade aí de modelar de repente? E que se você pudesse escanear Ficaria tudo mais fácil, gente Outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte, tá? Quando eu fui fazer a primeira vez que eu escaneei Eu apanhei um pouco, tá? Eu tive que escanear uma vez, daí ele começou a pegar de um lado Daí daqui a pouco ficou um buraco, comeu Então você tem que respeitar uma distância do seu objeto Você, quando você for lá no Range E colocar, por exemplo, um metro de distância Você tenta ficar a um metro de distância do seu objeto Porque se você começar a chegar pertinho Depois for mais longe, você vai ver que vai criar uns buracos aí na malha Então tente ficar naquela distância mesmo que você delimitou Para ficar padrão, tá? E daí, como eu disse, a primeira vez, a segunda Eu tive uma certa dificuldade Mas depois com a prática eu comecei a conseguir fazer escaneamentos bem mais fáceis, tá? E mais eficientes como esse que eu mostrei aqui Beleza, gente? Se inscreve na página, comenta aqui o que você quer escanear do mundo real para ter em 3D E curte esse vídeo aqui também Até a próxima! Vamos lá! Dali render!